Fala aí pessoal, pra mais um vídeo, pra mais um Game Break, um jogo de Nintendinho, é Platra City, é um jogo tipo de, se controla um canhão que sai atirando tudo que é lugar, mas só que nesse canhão, nesse tiro de canhão, pra lá e pra cá, você tem que defender uma parada assim, parada maneira, essa águia aqui ó, que tô aqui no lado aqui ó, não sei o que é isso aqui, parece ser uma águia. Eu tenho que ter ferido os outros tanques, Helen. Pô, já morri. Vamos lá. Ah. Pega, 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 pega. Opa, agora quero ver que você vai destruir aqui o ali. Opa, nunca mais, agora voltou ao normal. Gameover? Meu Deus, vou de novo, vou de novo. Volta aqui! Ah, eu atirei, só que me pegou no cara. O que é isso? Jogos da Nintendo é sempre mais difícil da Nintendo. Não entendi. 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 Opa, passei do Stage 1. Não entendi. 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 O que é isso aqui? É especial lá do Sonic? Os caras já saem tirando. Esse aqui destrói tudo. Oxa. Game over. Bem, pessoal. Gameplay fica por aqui. Obrigado por assistir, hein? Até o próximo Gameplay, pessoal. Tchau, tchau, pessoal.